E aí, Fábio? Fala, Paulão Depende do piloto Passageiro não chia, ele só voa Vai, é onde que o piloto levar ele Meu amigo Miller Longe de casa, de Osório Robertão, não dormiu a noite Deixaram ele dormir Estava Sozinho e duplo Fábio não O médico lá, o doutor O médico lá, o doutor Então já, o doutor E como é surpreendido?